Estou aqui sentado no sofá da sala Esperando agora meu amor chegar Tô louco de saudade pra te dar um beijo Mata meu desejo Como da primeira vez que a gente fez amor Eu sinto você vindo em minha direção Você tomou conta do meu coração Agora é só amor, 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 amor Estou te amando Cada dia mais e mais Você acabou com o sofrimento Agora é só amor Estou te amando Cada dia mais e mais Você acabou com o sofrimento Agora é só amor Estou aqui sentado no sofá da sala Esperando agora meu amor chegar Tô louco de saudade pra te dar um beijo Mata meu desejo Como da primeira vez que a gente fez amor Eu sinto você vindo em minha direção Você tomou conta do meu coração Você tomou conta do meu coração Agora é só amor, 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 amor Estou te amando Cada dia mais e mais Você acabou com o sofrimento Agora é só amor, 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 amor Estou te amando Cada dia mais e mais Você acabou com o sofrimento Agora é só amor Estou te amando Cada dia mais e mais Cada dia mais e mais Você acabou com o sofrimento Agora é só amor Estou te amando Cada dia mais e mais Você acabou com o sofrimento Agora é só amor Estou te amando Cada dia mais e mais Cada dia mais e mais Você acabou com o sofrimento Agora é só amor Estou te amando Cada dia mais e mais Você acabou com o sofrimento